Já nasci garantido por toda a vida Trazer indescritível que brotou do verbo amar O sentimento que trago no peito Toca em vermelho no som mais perfeito Meu coração toca junto com a batucada Cadenciando cada compasso da apaixonada canção Sou vermelho e branco Porque te amo Até o infinito Onde estiver o amor lá está garantido Sou assim Até o fim Até a última gota de suor Não saio daqui Sou assim Até o fim Até onde alcançar a minha voz Não saio daqui Sou assim Até o fim Até a última gota de suor Não saio daqui Sou assim Até o fim Até onde alcançar a minha voz Não saio daqui Bate no